Hello pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tabata Moro e para quem me conhece e acompanha meu canal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um especial de Páscoa, fazendo junto com vocês 3 da Uai de Páscoa. Isso mesmo pessoal, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu joinha aqui embaixo do vídeo para me ajudar a fortificar o canal. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e me segue lá no Instagram se vocês não me seguem ainda para ficarem por dentro de todas as novidades lá também. Então pessoal, chega de conversa e agora roda a vinheta! Então o primeiro da Uai vai ser esse daqui, um art band de orelhinha de coelho para cachorro, para pet. Então se vocês querem aprender a fazer esse art band de orelhinha de coelhinho para o seu pet, assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, para fazer o art band de orelhinha de coelhinho, primeiramente eu vou pegar o feltro rosa e o branco e vou cortar em formato de orelhinhas de coelho. Então vou fazer uma magiquinha aqui que já vai aparecer cortada. Aqui já estão as orelhinhas cortadas. Como vocês podem ver, eu cortei quatro orelhinhas brancas e duas rosas. E não tem um tamanho específico, então a orelhinha branca ficou maior do que a rosa. Então agora vamos para o próximo passo. Bom pessoal, o próximo passo eu vou pegar dois pedaços de arame artesanal, mais ou menos do tamanho da orelhinha e duas orelhinhas brancas, e vou colar com cola quente esse arame nas orelhinhas brancas. Então vou pegar a cola quente e já volto. Pronto pessoal, agora vamos para o terceiro passo. Bom pessoal, nesse próximo passo, que é o terceiro passo, eu pedi para minha mãe costurar as outras duas orelhinhas brancas nessa orelhinha que eu coloquei o arame. Lembrando que esse arame que eu colei no segundo passo, ele vai ficar por dentro das duas orelhinhas, que vai ser costurado uma em cima na outra. Por isso que eu fiz quatro orelhinhas. Bom pessoal, agora estamos no terceiro passo. Nesse passo eu peguei as duas orelhinhas que a minha mãe costurou e contornou, e eu vou colar as duas orelhinhas rosas, e vou colar por cima da branca. Então vou pegar cola quente. Prontinho pessoal, agora vamos para o último passo. Nesse último passo eu já adiantei algumas coisas, que foi pegar essas fitinhas aqui e colar uma em cima da outra. Então ficou essa estampa legal de bolinha, com coelhinho. Ficou bem legal. A fitinha azul é de bolinha e a rosa tem coelhinho novinho. E eu também colei duas fitinhas finas em cada lado. Agora vamos colar as orelhinhas aqui atrás dessa fita, para vocês verem como vai ficar esse ardebende nas minhas cachorrinhas. Bom pessoal, então as orelhinhas das cachorrinhas ficaram assim das minhas cachorrinhas. Eu fiz para todo mundo. Isso que eu tenho cinco cachorrinhas. Então aqui está uma, que é a Guigui. Olha que fofinha pessoal. Está meio difícil aqui, porque elas estão tirando a orelhinha. Então a Minnie aqui já tirou. Espera aí, deixa eu mostrar uma de cada uma. Minha mãe está aqui me ajudando, que elas estão demais. E ela, espera aí. Olha aqui Minnie. Olha lá, olha para o pessoal. Essa daqui é a Minnie pessoal. Lembra dela que ela era bem pequenininha, gostosinha? Agora ela cresceu e está essa sapeca. Ela também está de orelhinha. Vai. A Sunny está de orelhona, né Sunny? Porque a minha Sunny é uma gigante. Olha que fofa pessoal. Que linda. Pronto. A Monique. Fica aí, Amora. A Monique. Olha que fofa pessoal. A Monique. A Monique é a minha última cachorrinha que eu ganhei. Eu acho que eu nunca mostrei ela assim em vídeo para vocês. A Monique é uma Sprint alemão. E ela tem dez aninhos. Olha que fofinha pessoal. E por último, a Amora. A Morinha. Que é meu grude. Olha lá pessoal que sapeca. E assim ficaram as minhas cachorrinhas com as orelhinhas que eu fiz. E vocês, que tal fazer a sua orelhinha também e me marcar no Instagram? Meu Instagram é esse daqui que vai estar aparecendo agora. Assim que vocês fizerem essa orelhinha, posta lá no Instagram e me marca. Que eu vou adorar ver sua cachorrinha com essa. Bom pessoal, então agora vamos para o segundo DIY. Que é esse varal muito fofinho que já está aqui no meu cenário. E ele é um varal de coelhinhos. Então tem cinco coelhinhos. Não sei se vocês conseguem ver. E é feito de... Então se vocês gostaram dele e querem aprender a fazer esse varal lindo agora, assistam o vídeo a seguir. Bom pessoal, para fazer o varal de coelhinho, Eu vou começar a fazer o pompomzinho. Então vou pegar essa rosquinha aqui, feita de papelão. Vocês vão pegar um papelão e vou cortar uma rosquinha assim. Não tem um tamanho específico, mas essa rosquinha que eu fiz, Ela é para pompom grandinho. Ele mais ou menos fica assim, ó. Um pompomzinho. Então vou pegar essa rosquinha e vou pegar a lã branca. Vou cortar um pedaço da lã branca. Espera aí, deixa eu ver mais ou menos aqui. Vou cortar aqui. Vou pegar um pedaço bom, pessoal. Não um pedaço pequenininho, um pedaço grande. Vou dobrar ele, para ficar dividido assim. Assim, ó. Ele vai ficar assim, dobradinho, ó. Agora eu vou passar essa pontinha aqui, ó. Dentro da rosquinha. Aqui está dobrada, né? Vou pegar a outra ponta e vou passar por dentro do buraquinho, onde eu dobrei. Pronto, ó como ficou. Ficou segura. Assim não precisa amarrar, pessoal. Agora eu vou enrolar toda essa lã por dentro desse buraquinho. Vou enrolar na rosquinha, na verdade, né? Então, vamos lá enrolar. Ao terminar de enrolar aquele pedaço de lã, pessoal, vou pegar mais outro pedaço. Eu vou pegando em pedaço, pedaço de lã enrolando nessa rosquinha, até a rosquinha ficar com volume grande. Então, eu vou enrolar aqui, eu vou cortar essa parte para não ficar muito longo o vídeo. E eu já volto com a rosquinha pronta, tá bom? Pronto, pessoal. Após eu ter enrolado vários pedaços de lã, a minha rosquinha ficou assim, ó. Pode ver que ela ficou bem volumosa. Olha como ficou. Então, agora vamos cortar aqui na beiradinha dessa rosquinha, para ela virar um pompomzinho. Então, eu já vou pegar tesouro e já volto. Bom, pessoal, após ter cortado a beiradinha da rosquinha, quer dizer, a lã na rosquinha, que eu cortei aqui na beiradinha, ó. Agora, antes de tirar o pompom daqui, eu vou pegar um pedaço de lã pequeno e vou amarrar desse lado aqui, ó. Eu fiz tipo um pompomzinho assim e para segurar o pompom eu vou amarrar com outro pedaço de lã. Aqui, ó. Aperta. Bem apertado. E a minha mãe está falando aqui do lado que ela está me explicando do jeito que faz. Então, tá. Vamos ver se dá certo. E aperta. Ó, eu estou amarrando. Dá o primeiro. Dá um nó. Aperta. E dá o outro em cima. Ah, tá. Dá o outro. Será que vai dar certo? E aperta de novo. Vai. Aperta de novo. Tem que apertar. Pera aí, que o nó está difícil sair aqui. Aperta. Pronto. Agora você tira. Ai, meu Deus. Pera aí. Pode tirar. Vai. Ele fica meio entaladinho. Agora chacoalha ele. Pega pela... Não, pega pela lãzinha que você deixou penduradinha. Dá uma chacoalhada. Olha lá. Pronto, pessoal. Fiz o corpinho do coelhinho. O pompomzinho. Olha que fofo. Aí, se ele estiver meio despontado, só pegar a tesoura e cortar para ficar certinho. Para ficar tudo certinho. Essas pontinhas a mais. Essas pontinhas a mais. E tem gente que só após ter feito o meu pompomzinho, ele ficou assim. Olha que graça, pessoal. Agora vamos colar as partes do coelhinho, que é a orelhinha, o olhinho, o rabinho. Então, vou pegar aqui as partes e a cola quente eu volto. E vou mostrando uma por uma para vocês. Eu vou começar colando as orelhinhas, que são essas daqui, feitas de feltro. É o mesmo esqueminha do primeiro da Uai. Então, eu só mudei uma coisa. Eu fiz só uma face da orelhinha. Eu não fiz de duas e nem coloquei o arame. E ela ficou assim, contornada. Também igual a primeira. Minha mãe que contornou. Agora eu vou pegar as duas orelhinhas. Eu vou colar uma na outra primeiro, para elas ficarem assim, ó. Então, eu vou pegar a cola quente aqui. Vou fazer um pouquinho de cola quente aqui. Assim. Colar as duas, uma na outra. Agora eu vou dar uma dobradinha aqui na pontinha, ó. Aqui embaixo, ó. Vou passar um pouco, mais um pouco de cola quente aqui. Cuidado para não se encarar. Vou pegar o pompomzinho que eu fiz. Vou ver o lado que está mais pontinho. Vou deixar para fazer o rostinho. Vou colar aqui. Agora eu vou pegar o rabinho, que vai ser um pompomzinho menor. O mesmo esqueminha desse, feito com uma rosquinha menor. E vou colar atrás, ó. Assim. Agora eu vou colar o olhinho. O olhinho, eu e minha mãe compramos aquele que se mexe, sabe? Peraí, deixa eu pegar aqui. Esses daqui, ó. É o tamanho médio. Vou pegar dois olhinhos. Passar cola quente. E vou colar na parte onde vai ser o rostinho do coelho. Aqui, né? Ó, que bonitinho. Vou pegar o outro olhinho. Passar cola quente. Muito cuidado para não se queimar. Vou colar o outro olhinho. Que bonitinho, pessoal. Agora vamos para a última etapa. Agora, nesse último passo, eu vou pegar todos os coelhinhos que eu fiz. No total, são cinco coelhinhos, ó. Cinco coelhinhos. E vou pegar mais um pedaço de lã. Pegar a cola quente e colar um por um. Após ter terminado o varal de coelhinho, ele ficou assim. Olha que fofo, pessoal. Tem cinco coelhinhos nesse varal. E é bem fácil de fazer, como vocês viram. Muito fofinho, né, pessoal? Bom, pessoal. Então, agora vamos para o último DIY. Que é essa guirlanda linda que está atrás de mim. Já pendurada no meu cenário também. Eu vou pegar ela para vocês verem direito. Olha como ela é fofinha, pessoal. Ela é uma guirlanda muito fácil de fazer. Então, se vocês adoraram ela e querem aprender a fazer também ela, assistam o vídeo a seguir. A guirlanda de coelhinho, eu vou usar o arame artesanal. Esse daqui que é mais grossinho. Então, primeiramente, eu vou pegar um pedaço de arame que dá o tamanho do círculo que eu quero. Acho que eu vou pegar assim, mais ou menos. É. Vou pegar aqui. Vou cortar com o alicate. Mas eu acho que esse é o corte. Sim, hein? E vou fazer o formato de uma bola com ele. Meninha! Vou colocar para ficar grossinho. E aí eu enrolo. Não, não, deixa que eu faço. Então, já... Já estou formando aqui a bolinha. E eu vou dar para a minha mãe enrolar mais o arame para não ficar fininho. E aí... Vai ser mais ou menos assim, ó. O tamanho da bola. Agora eu vou dar para a minha mãe ela acerta e depois eu mostro para vocês. Então, a minha mãe já enrolou o arame um do outro e o meu círculo ficou assim, ó. Agora vamos fazer as orelhinhas do coelho de arame também. Eu acho que é assim, dá. Vou cortar aqui. Porque caiu do chão. Aí eu vou fazer que nem minha mãe fez para mostrar para vocês como ela fez. Vou dobrar ao meio, assim, ó. Certinho. E vou enrolar. Chegou a gente aí. Então, eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se vai ficar o tamanho que eu quero. Ficar certinho. As minhas orelhinhas, as orelhinhas do coelho de ferro e o rostinho. Agora vamos para o próximo passo, que vai ser o segundo passo. Bom, pessoal, após ter juntado todas as partes do coelhinho, ele ficou assim. Agora eu vou pegar um pedaço de pano e eu vou amarrar no rostinho do coelhinho, sem ser nas orelhinhas. E eu vou enrolar. Pano branco. Ó, e na pontinha para segurar, para não desenrolar esse pano, eu passei um pouquinho de cola quente para colar aqui. Agora vamos enrolar outro tecido nas orelhinhas, que é o seda. Vou pegar para vocês verem e já volto. Bom, pessoal, voltei. O meu tecido é esse seda rosa. Só tinha esse rosa. Eu queria um rosa bebê, mas não tinha. Então, o rosa máximo que eu consegui parecer com a parte de dentro do coelhinho, da orelhinha, foi essa. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço do tamanho da orelha e eu vou colar na orelhinha com cola quente. Então, eu vou cortar um pedaço do tamanho da orelhinha com cola quente. Então, eu vou cortar um pedaço do tamanho da orelhinha com cola quente. Seda na orelhinha. Agora eu vou pegar os pelinhos e vou passar por todo o coelhinho, todo o contorno. Eu vou cortar um pedaço do tamanho da orelhinha com cola quente. Então, ela está doida para aparecer, mas eu morro de medo porque eu estou mexendo com cola quente. Senta do ladinho, deixa ela sentar aí do ladinho. Senta aqui. Senta aí. Senta bonitinha aí. Olha lá, Chif, fala oi para o pessoal que está te assistindo. Fala oi, fala. Ali, olha. Fala oi para a câmera. Fala aí. Tá com a mão? Tá com vergonha? Então, tá. Ela vai ficar aqui quietinha, só olhando. Vamos continuar a contornar o coelhinho. Vou colocar a pedaço, mais ou menos assim, para vocês verem. Aqui, rolando. É uma... É? É a cola quente, ela está assim. Não cola quente, mas o refiro. Não é o que nem nada. É, dói, machuca. Isso que eu falo. Criança não deve mexer com cola quente. Me machuca. Te machucou. É. Eu sou adulta e eu me machuco. Vou fazer o contorno do outro lado. Pessoal, eu terminei minha guirlanda de coelhinho. Eu não mostrei os últimos detalhes que eu coloquei, mas são detalhes facinhos de fazer. Que foi esse rabinho de pompom, que eu já ensinei a fazer esse pompom para vocês. E esses pezinhos de EVA. Esses pezinhos de EVA é muito fácil. É só você pesquisar na internet, molde. Ou se você tiver uma imaginação igual a minha, desenha você mesmo o pezinho. Foi o que eu fiz. Então, a minha guirlanda de Páscoa ficou assim. Olha que fofa, pessoal. O que vocês acharam? Depois, comentem aqui no comentário qual DIY que vocês gostaram mais. Eu vou deixar ela aqui penduradinha, né? Vamos ver se para. Pessoal, esse foi o vídeo especial de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não se esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo do vídeo. E vocês que ainda não forem inscritos no meu canal, o que vocês estão esperando? Se inscreve agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E antes de terminar esse vídeo, eu vou estar indicando um canal muito parceiro do meu canal, que é o canal da Manu. O canal da Manu tem vários conteúdos legais que vocês não podem deixar de conferir. Então, o link do canal dela vai estar na descrição do vídeo. E eu também vou estar deixando uma hashtag para quem quiser me fazer uma pergunta. Que é a hashtag Tata Responde. Essa hashtag, ela vale tanto para quem comentar aqui no meu canal no YouTube, nos meus vídeos, quanto para quem comentar lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo agora. Então, se vocês quiserem me fazer uma pergunta, é só colocar essa hashtag. Bom, pessoal, então agora beijos e um feliz Páscoa para todo mundo. Fui!